Olha, uma operação entre o Departamento de Operações Especiais da capital mineira, Belo Horizonte, e a Polícia Civil de Nanuque cumpriu um mandado de prisão de um homem suspeito do sequestro do gerente de um banco em Minas. O caso aconteceu em Itaúbim. E um dos suspeitos estavam, segundo diz a polícia, escondidos. Estava, né? Um dos suspeitos estava escondido em Nanuque. Quem vai contar esse caso pra gente é o Fantônio Pesce. Eu disse um dos suspeitos, mas não sei se é mais de um, Fantônio. Acho que é um dos suspeitos que foi esconder lá no Nanuque. Aí não pode, né, Fantônio? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa sexta-feira a todos. Bom final de semana. Nicomédias, esse cidadão estava escondido na cidade de Nanuque, mas a polícia, desde o ano passado, que esse crime aconteceu no dia 21 de agosto do ano passado, uma quadrilha cercou, invadiu a casa de um gerente de banco e mantiveram os familiares sob tortura física e psicológica. Espancaram o pai do gerente pra que ele contasse onde é que estava o filho, porque ele não estava no imóvel. Mas durante a confusão toda, durante essa tortura psicológica e física dos parentes, uma pessoa conseguiu ir ao banheiro e anunciou o crime à polícia, que cercou o imóvel e aí, quando eles verificaram a presença da polícia, começaram a sair de dentro do imóvel, fugir e pularam de casa em casa. Um, inclusive, fugiu num carro em direção a Medina. Esse carro foi apreendido, o cidadão foi preso. Só que em Nicomédias, a quadrilha, um escapou. A polícia fechou o cerco, conseguiu prender os três carros, inclusive, Nicomédias, esses cidadãos, esses três presos são das cidades de João Molevade, Governador Valadares, e esse terceiro suspeito também foi identificado como sendo da cidade de BH, da capital mineira. Aí ficou faltando esse pra trás. Muito bem, as investigações evoluíram até que ele foi localizado mediante uma ordem judicial de busca, prisão e apreensão. Ele foi localizado, cumprido, na casa onde ele estava, em Nanuque. Então, é Nicomédias, o quarto integrante dessa quadrilha, suspeita de ter praticado esse crime. Foi localizado, o cidadão já está à disposição da justiça no presídio, até que seja decidido para onde ele vai. Se fica em Nanuque, vai para Itaubim, vai para Belo Horizonte. Mas é aquela história que a gente fala, né, Nicomédias? Reina o silêncio, mas não reina a inércia. Um ano depois, acho que o cidadão achou que já tinha escapado, que ninguém nem ia lembrar dele. Aí, foi preso. Então, trabalho conjunto aí do DOSP com a Polícia Civil de Nanuque, dando paz e tranquilidade. A Nanuque e a Itaubim, Nicomédias. É, mas aí, Fantônio, nós vamos criar um outro aqui. Esconde ali, esconde acolá, mas aqui não esconderá. Aí, ó, tu me encontrou mesmo. Grava esse para nós aí, Fantônio. Tamo junto, meu amigo, depois você volta aqui. É, a gente só dá para brincar com o jogo de palavra, que é muita tragédia. Não, não tem cabimento um negócio desse, é muita maldade, né? A pessoa muda de cidade, como se estivesse tudo bem. É, não é assim não.